Boa noite pessoal, aqui quem fala é Danilo Frata, analista da capitalismo e consultoria financeira. Hoje é quinta-feira, 14 de setembro de 2017. Vamos dar início então à análise do fechamento do pregão. Passando as operações no índice no dólar, no índice a gente fez 4 operações, 2 saímos com ganho e 2 com perda, saindo com 220 pontos de ganho. Dólar, 2 operações, saindo com 8 pontos de ganho. No swing trade a gente cerrou 3 operações hoje, Natura com 7,64% de ganho, quem fez só a saída deu 11, quem fez o RP a saída deu 7,64. Saída também a Netropol no leilão aí com menos 3,61% de perda e Marfrig também com menos 3,2% de perda. Passar as duas rapidinho aqui. Natura ontem ficou um centavo do nosso objetivo. Hoje o papel segue seu viés de alta, aqui tem resistência na casa de 34 reais, hoje ficou a um centavo de tocar nessa resistência e depois 35,50. Marfrig, papel que a gente vem no movimento lateral aí há 21 dias, não consegue evoluir nem para cima nem para baixo. Ontem tentou um rompimento, não conseguiu, segurou na média de 21, fez um 2Gzinho aqui, um candle de indecisão. Hoje perdeu a mínima, nós apertamos stops para a mínima de ontem. Chegou a cair bem, depois recuperou, tocou na média de 72 períodos, volta aqui para dentro do movimento lateral, não consegue. Ele precisa se livrar aqui de 6,90 para tomar uma decisão aí para o viés de baixa e superar a casa que é de 7,40 que também não consegue superar, papel que está bem indeciso, difícil de operar. E Eletropaulo, papel que nós tínhamos comprado neste dia aqui, neste rompimento, em 16,08, o papel vinha evoluindo bem, segurou na média de 29 períodos, neste dia tentou movendo de baixo aqui, ficou um centavo do nosso stop, ficou na média de 21, recuperou e hoje fechou na mínima no leilão, a gente saiu aí no leilão. Vamos então para os papéis, começando pelo índice Bovespa, índice Bovespa aí mais um candlezinho de indecisão, ontem fez um spinning top, hoje mais novamente aí uma espécie de spinning top, um corpo pequeno, volume acima da média, está se preparando aí o índice para tomar uma decisão, se rompe 75 mil pontos, para seguir seu viés de alta aí com um objetivo de 76 mil pontos, perder a mínima nos últimos três dias, tendência do índice Bovespa fazer movimento corretivo, onde nós teríamos o suporte mais importante para o índice Bovespa, caso venha a corrigir, que em 72 mil e 500 pontos, vou até grifar aqui para vocês uma linha, então se a gente fizer um movimento corretivo, que é saudável aí, a gente está aguardando bastante tempo, em nenhum momento, aqui ele conseguiu fazer esse movimento corretivo, sempre fez movimentos corretivos laterais, aqui é o movimento corretivo lateral, aqui podemos dizer também, o movimento corretivo lateral, aqui sim ele fez o movimento corretivo até LTA, movimento corretivo lateral, e é o que ele está fazendo no momento, se ele vir perder as mínimas, principalmente caso 74 mil pontos, e fazer o movimento corretivo um pouquinho mais forte, que seria esse tipo de movimento, importante segurar nessa região aqui onde tem a LTA, e também a casa de 72 mil pontos, segue viés de alta, se eu romper 75 mil pontos, o objetivo de 76 mil pontos, se vier corrigir um pouquinho mais forte, aí é importante segurar a casa de 72 mil pontos, o dólar futuro chegou no seu objetivo, que era a resistência em 350, onde passa a média móvel de 21 períodos, desculpa, tocou e cedeu forte aí, fechando com uma baixa de 0,49%, tocou aqui no suporte em 320, cenário para o dólar, pensando aí na manutenção do seu viés de baixa, vou desenhar aqui para vocês, pensando aí no viés de baixa para o prazo mais longo, se perdendo 320, tende a tomar esse tipo de movimento, se fizer o movimento lateral nesta região aqui que eu vou grifar para vocês, entre 355 e 320, se fizer esse tipo de movimento lateral aqui nos próximos pregões, a gente pode entrar em tendência de alta no curto prazo, caso o dólar venha a romper para cima, então cenário desenhado aí, tendência é seguir seu viés de baixo, fez apenas o movimento corretivo até o momento, mas se fizer aqui um movimento lateral nesta região e romper para cima, ou até mesmo fazer este tipo de movimento aqui, segurando mais ou menos nesta região e rompendo, nós entraríamos em tendência de alta no curto prazo, então o dólar ia ficar um pouquinho neutro aí, esperando uma decisão do mesmo, para quem segue acreditando no viés de baixa, é venda, segue vendendo, vamos passar para alguns papéis aqui, Itaú, uma baixa de 0,23%, quarto dia movimento lateral, perdendo 42,25, pode iniciar o movimento corretivo até 41,20, preciso esperar 43 reais para seguir seu viés de alta, Bradesco também, aí hoje dá um sinal um pouquinho mais forte, caso venha a perder a mínima dos últimos três dias, pode começar o movimento corretivo, com o primeiro objetivo, que na casa é de R$34,40, depois tem o suporte de R$3,90, com R$34,00, precisa romper R$35,50 e ficar acima, para seguir seu viés de alta, fazer um quendozinho fechando acima. Banco do Brasil também, aí o índice financeiro está todo, os papéis bem parecidos, segue lateral, precisa romper R$33,96 para seguir seu viés de alta, perdendo a casa de R$32,90, pode fazer um movimento corretivo, até a casa de R$31,90. Petrobras aí deixa um sinal mais claro aí de topinho, tentou romper, não conseguiu, fechou na mínima, perdendo a mínima de hoje, pode ser uma indicação de um movimento corretivo do papel, no momento ele faz o movimento corretivo lateral, para seguir seu viés de alta, tem que romper R$15,10 e ficar acima. Perdendo a mínima do dia de hoje, e a casa de R$14,70 e fechando abaixo, pode iniciar um movimento corretivo, onde teremos suporte aqui na casa de R$14,20, R$14,00. Segue viés de alta, e quem está comprado é ajustar o stop, vale R$3,00. Papel que abriu em gap de baixa, com uma baixa de 2,56%, tocou aqui no suporte entre R$33,40, tocou na LTA e tocou na média de R$21,00. Para seguir com expectativa de alta, tem que segurar nesse patamar, e romper R$34,40, possivelmente R$36,00 e R$47,00. Ainda comprado, então, é fazer ajuste do stop indicado na mínima de hoje, ou aqui abaixo no suporte entre R$32,50, porque o papel se fizer este tipo de movimento, pode iniciar uma tendência de baixa no curto prazo, perdendo a LTA, que é um sinal negativo. BVMF, papel que a gente está comprado, a gente comprou aqui na R$13,3,00. Segue seu viés de alta, fez um movimento corretivo no curtíssimo prazo, até a média de R$9,00. Hoje rompe a resistência em R$23,25. Segue bem configurado para tendência de alta, e o ABV bem ascendente, se você mais esperar a máxima, o ABV rompe junto aí, sua resistência. BR Foods, papel que dá um sinal bem negativo, vai ser um padrão de topo, precisa ser confirmado, claro, isso aqui é um padrãozinho de topo. Se vier a perder aqui R$35,20, posteriormente a LTA e a mínima aqui, é a indicação de um topo para o papel, ele pode fazer este tipo de movimento aqui, confirmando um topinho. Então nós temos a resistência em R$46,50, resistência aqui no topo anterior, suporte em R$45,20, posteriormente R$44,50. Destaque de alta aí novamente, Magazine Luiza, papel em clara, tendência de alta, comentado ontem, fez o movimento de correção até a região de suporte em R$63,80, fez o queno de decisão, tem martelinho em cima da média de R$9,00, hoje rompe, cumpre sobre o objetivo do fechamento do gap, para em cima da resistência de R$82,50, agora resistência R$86,72, BTOW, papel que a gente já vinha comentando ele, tanto no radar Capitalize, aqui no fechamento, hoje fecha na máxima, rompendo a região de resistência aqui em R$16,60, ontem tentou o movimento de baixa, não conseguiu, deixou um dojezinho, hoje com alto volume fechando na máxima, superação do candle de hoje, pode ser uma indicação de compra aí para o papel. Ó, a Rosa Maria segue viés de alta, comentado ontem também aqui, fechou com alta de 7,47, resistência lá em R$10,00, só para repassar, BTOW, então, fechou com alta de 7,74, Magazine Luiza com 13,42, Pomo 4 rompeu a resistência hoje também, com 6,30, 7,32 de alta, resistência agora só no gráfico mensal, resistência mais importante só na casa de R$5,00, segue viés de alta aí, Varon tem também comentado, rompeu com alto volume, alta de 6,25, resistência para o papel só na casa aqui de R$22,50, posteriormente R$25,00, destaque de baixa, RAP4, os papéis das mineiras de materiais básicos aí pesando bastante hoje, com 4,7% de baixo, perdeu LTA no curto prazo, segura na média armóvel de 9 de 21 períodos, importante segurar nessa região aqui para manter seu viés de alta, e posteriormente romper aqui, fechar o gap e romper a região de resistência mantida para seguir seu viés de alta. E a Gabora aí com menos 3,44% de baixa, papel que fez um padrãozinho de topo nesse dia, esse dia aqui, tentou um movimento de baixa ontem, não conseguiu, retornou hoje, fecha na mínima, atenção aí que nós temos suporte para o papel, se perdendo a mínima, ele pode vir buscar aqui a casa de R$2,40, essa então foi o nas fechamento do pregão, tenham todos uma boa noite, uma ótima sexta-feira. E aí